A gente vai matar ele. De cabeça para baixo o nome ali. Vamos aqui agora, não é senhora? Não, eu estou com 28 aqui. Boa tarde. Vem hoje e só retornar amanhã após o encerramento do horário eleitoral. Dorme na comunidade? Dorme na comunidade, tem alojamento da escola. Deixar de fazer isso não, cara. Isso aqui é importante demais. Que revele nada aqui. Essa eleição não veio aqui sequer um, até agora eu não me lembro que veio. Isso é importante, não veio nenhum candidato. Nenhum candidato. Continua conversando com ele. Tchau. 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 Tchau.